E aí galera, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje a gente tem uma presença super especial, que é a Marie, que vai ficar aqui comigo não sei por quanto tempo, enquanto eu gravo aqui. O vídeo de hoje nada mais é que uma incógnita, é uma dúvida e é uma briga que muitas pessoas têm e eu mesmo com minha mãe a gente fica nessa, que é o quê? Converte ou não converte? Eis a questão Quando a gente decide viajar, quer ir para o exterior, sair do Brasil e conhecer o mundo e tal ou mesmo fazer uma viagem tranquila de férias, a gente fica naquela dúvida, né? Ah, mas eu vou chegar lá, eu tenho que converter, eu não tenho que converter, eu faço conta, eu não faço conta E agora? Então a resposta para essa pergunta é depende Depende do quê? Muito importante também Eu, por exemplo, estou em Portugal no momento, tem 4 dias que eu cheguei aqui E aí eu fui no mercado esses dias e mandei uma foto lá do preço do sal para minha mãe Falei, nossa mãe, esse sal aqui está muito caro Aí ela era um sal, aquele sal rosa lá, estava 1,50 se não me engano E tinha um de 20 centavos Aí ela pegou e eu falei, ah, eu acho que vou comprar esse de 20 centavos que está baratinho, vou comprar esse Aí ela brigou comigo e falou, Bárbara você não compra, compra esse daí de 1,50 porque lá em casa a gente usa o rosa, né? Mas aqui eu achei caro sim, porque tinha um de 20 centavos Aí ela falou, não, está barato, está 1,50 só Eu falei, mãe, mas olha só, isso aí dá 9 reais, é muito caro no sal Eu prefiro pagar 20 centavos que dá 1,20 Aí ela, não, mas você não falou que não é para converter? Falei, falei pronto Chegamos na questão, não é mesmo, Marie? E agora, Marie? Converte ou não converte? E agora? A questão é o seguinte O depende é por quê No caso, eu cheguei tem 4 dias Então o dinheiro que eu trouxe para cá, eu ganhei ele em real Então eu estou fazendo a conversão dele Porque eu estou pagando em euro e eu ganhei em real Então eu tive que fazer essa conversão, por isso que eu converto Agora, por exemplo, se uma pessoa que já mora aqui na Europa Trabalha, ganha em euro, né? Pegue e te manda uma foto e fala Nossa, olha esse sal de 1,50, está muito barato Aí você fala, não, ele está 9 reais, esse daqui é 1,20, né? Então, para essa pessoa que mora aqui e ganha em euro Realmente não se deve fazer essa conversão Para ela vai estar barato ou vai estar caro Porque ela ganha em euro e gasta em euro Entendeu? Então são coisas completamente diferentes Estamos falando de 6 reais de diferença de um país para o outro Convertendo para o real Então é por isso Sempre vai depender Se a pessoa que está te mostrando aquele preço Ou ela ganha naquela moeda Então não se deve converter Agora, se você fez a troca do dinheiro De real para euro, de euro para real Independente da troca Você não está ganhando na moeda local Então sim, faz sentido você converter Tá bom? Não sei se ficou muito claro Eu espero que sim Mas é bem básico Bem sim Então é o seguinte Se você ganha na moeda local Você não converte Se você não ganha Você converte É inversamente proporcional Digamos assim Então Se você vai para o exterior Só em viagem Você pode fazer a conversão Sim Você pode fazer a conta Pagar 9 reais num sal Vale a pena? Para mim Eu acho que não Mas eu comprei ele Porque minha mãe falou Afinal Quem sou eu Para comprar ele A minha mãe Mas depois eu expliquei para ela Eu falei Mãe Meu dinheiro Está em real ainda Então eu tenho que fazer Essa conversão Porque eu ainda não estou trabalhando Não estou ganhando dinheiro Então realmente eu preciso Dessa conversão Mas se você já está instalado Já está trabalhando Ganhando Aí realmente Você não precisa converter E com o tempo também A gente acaba acostumando Da mesma forma Que a gente vai no mercado No Brasil Por exemplo A gente vai no mercado Aqui e compra Mas a maioria das coisas Tirando eu acho Que a parte de cosméticos Assim De higiene pessoal No geral A comida Produtos alimentícios Eu achei mais barato Poucas coisas Que assim O preço Não compensaria Mas a parte de higiene pessoal Eu já achei Bem mais carinho Por exemplo Um fio dental É mais de 3 euros Assim Uma marca melhor Né Então eu achei bem caro Eu converti Eu falei Nossa 18 reais No fio dental Gente Isso é muito caro Se no Brasil Eu já achava caro Imagina aqui Eu espero que vocês Tenham gostado Então qualquer dúvida Pode deixar aqui Nos comentários E já se inscreve No canal Tá bom Se tiver dica de vídeo Né Marie Se tiver dica de vídeo Se quiser falar alguma coisa É só falar Que a gente responde Né Você me ajuda Tá cuidando da bolinha É Então tá bom Foi isso gente Até o próximo Tchau 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 Tchau